Dorme neném, abre as perninhas e balança o rabinho, é muito sem vergonha né, agora aqui é o barbeiro de égua, ó de mula né, é a mula do Gilmar, ele tá aparando os cabelinhos da orelha né, limpando a orelha dela Pode ficar aí com o Marinho, não precisa ir sair não Ela fica quietinha né É, na maioria fica, pra poder ele ficar quieto É, fica quieto E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o cavaleiro de Aruanda aí. Cavaleiro de Bermuda aí. Cavaleiro de Bermuda. Cavaleiro de Bermuda. Cavaleiro de Bermuda. A tesoura machucou a mãozinha dele. O cabelo é muito grossa aqui. E a fascina é dura, não é? Você corta embaixo? Não. Fazer o pé aqui. Aí é o pé, né? rapaz, os homens são barbeiros de mula vou ficar segurando a minha aqui porque sei lá é besta ai 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 agora vai dar nada acho que estou bem ruim que bom para que eu não vou enxada não é? que bom não não hoje não está nele, enxou um pouquinho também ele pôs o carpete do sábado, não tem uma vez só você capou o que? é burrozinho ué e capa burro também? tem capa ué é é praga pensava que só capava cavalo seu burro não reproduz né? ah sim, ele amansa né? não sossega enquanto está inteiro ah é? belinha, o que foi belinha? é uma mulher que passou de bicicleta belinha ela vai lá na frente já ó hã? você não vai querer latir para ela não né? ela piora ela piora o morro ali é pesado é o morro no morro não é isso é é é é é é é um pouquinho menor um pouquinho, mas tem que ser a barra aí, ó é é baratinho vinte quantos aqui do jorginho mas já tem um apetitinho lá, é vinte e quatro mais que essa aí mais cátia é vem cá, Rembelinha isso é duro, né? duro crinado, deixa duro oh, Remela outra vez tem pneu no colmo e olha aqui é rodando aberta, que tem aberta visita será que ele não alinhou? não se alinhou ali, tem que colocar a frente da frente ai ai agora ficou bonita ai sim é outra mula, olha velhinha, quase que eu pisei no cem, velhinha muda o lugarzinho muda né? bonita muda bem pode ficar enfeitando demais é é ah, é porque senão vai consertar e acaba atrapalhando pegar mais e aqui os dois se mordendo lá se coçando um coço o outro, outro coço o um deixa que eu vou passar pra lá quero ver os outros dois se coçando ah, só porque eu vim aqui vocês pararam pera belinha se chega ah, esse aqui ia tocar pra cá carmen Boa noite. Eu vou sair daqui. É, Vênia, cuidado, hein? É, Gilmar, vamos dar um jeito de chegar, meu amigo. Boa noite da manhã. É, vamos ver, vamos ver se amanhã eu venho. É, eu vim de bicicleta, então. Vamos ver se amanhã.